Oi galerinha, tudo bem com vocês? Não esquece de se dar like e se inscrever no canal aqui embaixo Oi galerinha, esse é o pai quente, eu e meu pai Fih Samus Vamos lá conhecer, aqui é o suegador, eu sempre subo por aqui, queridinho, só para vocês saberem que está sem, não tem dor que deu, ter chuva vai ficar molhado, só para vocês verem, está bem lindinho, só dá chuva É, tem como é, pensa, aqui é o suegador para beber, está até molhado e eu consigo subir Olha, ali o lag dos peixes está destruído Agora vamos lá no siliceiro O siliceiro vai capotar E quando está indo tem pincel para ela, entendeu? Ou assim, aí o pé não fica com peso, o outro fica com bastante peso Vamos subir? Vamos Olha, esse negócio, essa pessoa é tonta Vai Vai Vamos lá Galerinha, só para vocês saberem, o pouquinho não está pontuinho Falta o telhado Falta o telhado, botar aqui, né? E aqui é o suegador E aqui é o suegador Não escorrega? É o bebê O bebê está suegando É o balanço O balanço é muito pesado, então tem assim Vai ser muito forte Sai do outro Sai do outro O bebê pega bastante Impulso E pu... Vum Eu sei por... Vocês querem ver? Está muito bacia Bola de canhão Vamos lá ver as bananele Vamos lá ver, ali embaixo? Sim O laguinho também? Essa coisa eu nem sei colocar Você quer uma palmeira? Não, é o coqueno Não, é o palmeirinho A... 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 A bananeirinha A bananeirinha Essa Esse está bem bonito Nossa, olha aí Esse... Engaçado É bem lindo Ela vai abrir, né, Edu? É Aqui é o laguinho É Aqui é a bananeira Das mais bonitas Ravenala, né, Edu? É Essa aqui vai dar linda, né, Edu? Aqui é como... ali das bananeiras Aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete... parecida da... Quarta ali Nossa, você não tinha visto? Olha o laguinho A água está bem bonita, então eu vou estar bem fina Olha, Edu, você vai mostrar o banco? Olha o laguinho A água está bem bonita em mim, eu vou estar bem fina O Du, vou mostrar o banco? O garaninho Isso daqui foi ontem que nós não esquecemos, né Lobo? Dá um pra eles, dá um. Ele não é um. Ai, ele é pequeno. Não esquece, dá um like. Se inscrever no canal. É mesmo, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho. Tchau.